Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo bem legal, bem legal de verdade. Eu vim mostrar pra vocês as coisinhas que eu ganhei, que eu recebi, as últimas coisinhas Eu já perdi a data de quando é, eu acho que é desse mês de agosto mesmo, enfim. Eu separei o vídeo, então vai ter roupas, depois vai ter calçados, depois serão bolsas e depois serão acessórios, etc. Enfim, hoje nosso vídeo é de fashion haul de roupinhas, então eu vou mostrar pra vocês os achados que eu fiz. Enfim, vamos começar pro vídeo não ficar longo, porque vocês sabem que a gente quer mostrar tudo, quer falar tudo. E acaba o vídeo ficando enorme. Enfim, eu vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei na C&A, que foi acimentar aqui um tempinho. E eu comprei na C&A, e eu comprei duas calças. Eu tava realmente precisando de calça, então eu, tipo, comprei várias. Eu comprei essa, ela é uma calça flare, ela tem estresse e ela fica muito bem no corpo, estresse, sei lá como fala. Eu não lembro quanto ela custou, mas eu acho que foi na faixa de 80 ou foi 90 reais. E ela veste muito bem, gente. Essas calças aqui vestem super bem, deixam a pessoa super feminina, o corpo bem modelado e eu amei. Eu comprei essa calça e comprei essa outra aqui, que eu achei um escândalo de linda. Ela é preta, eu ainda não usei, não tenho look pra vocês. Ela é uma calça super skinny, ela é 80 reais e ela não tem bolsa atrás. E ela tem a textura como se fosse encerada, sabe? Eu não sei explicar, mas ela é linda e fica muito, muito, muito legal no corpo. Ela tem essa partezinha aqui, um detalhe bem legal, que é a marra. E é uma calça, assim, bem noite pra você usar. Enfim, é uma calça bem descolada e eu amei. É, agora eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu recebi numa loja chamada Team Marte. Eu já gravei um vídeo pra vocês, mostrando se arrumem comigo, que eu mostro os itens. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais deles. Então, essa loja Team Marte, eles me mandaram dois produtos bem legais. O primeiro foi esse blazer listrado. Gente, esse blazer aqui é super, tipo assim, nunca cai de moda. Se você quer investir, inviste em blazer listrado, estampas e preto e branco, tipo assim, sempre é usado. Por mais que ele não esteja em evidência no mundo da moda, você sempre pode usar, você sempre vai arrasar. Então, eles me mandaram desse e é super fresquinho, gostosinho. E os preços são muito legais. Eu vou deixar no blog pra vocês, tudo bem direitinho. E eles me mandaram também esse vestido que vocês provavelmente já viram. Que ele é assim, tomara que caia. Ele é peplo, tem essa partezinha aqui cheinha. E ele veio com um cinto, com metal aqui na frente, que é super arrumado. Então, fica bem legal, bem legal. E todas as duas peças são peças assim, bem contas, que dá pra você comprar tranquila. O próximo item que eu vou mostrar é um item muito especial, porque foi um presente que eu ganhei da minha concunhada, que é a esposa do meu cunhado, que ela vende roupas. Então, se vocês quiserem, eu passo o contato dela pra vocês. Gente, ela quase me mata do coração. Olha o presente escândalo que ela me deu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que babá desse hot paint. E o preço? Minha gente, vocês vão ficar passada. Ela vende por R$100,00 esse short. Tipo assim, eu comprei um mês passado, foi no mês retrasado, por R$200,00. E esse aqui, ela vende por R$100,00. E é tipo assim, muito, muito, muito igual o outro. E tipo, gente, ele é muito lindo, vai super bem. E eu tipo assim, tô in love, eu quero todos os hot pants do mundo, tô apaixonada por esse modelo de short, eu amei. O nome dela é Karina, e eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações e lá no blog. Se você for da região e quiser que ela envie pra você, amiga, aproveita que os preços são ótimos. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é de uma loja online que me mandou. Ainda não gravei vídeo, ainda não fotografei look, mas eu vou mostrar pra vocês porque é um recebido. É de uma loja chamada Tom Top, que é uma loja online, que eu também vou deixar link pra vocês do produto. E eles me mandaram um vestido super fofo. Eles me mandaram um vestido que é ótimo, 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 pra você usar em um evento, um evento mais arrumado, no aniversário, enfim. E, gente, ele é muito imuso esse vestidinho, olha só. Ele é assim, ele é de chifão, ele é creme com pink, minha cara, né, simplesmente minha cara. E eu amei, amei, amei. E ele, tipo assim, também tem um preço muito em conta essa loja, vende muita coisa legal. E esse vestido aqui é muito, muito, muito lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu ganhei nessa loja Petla, que é uma loja de grife daqui do shopping. Que eu fui pra um cocktail lá e eles me deram um brinde. Um brinde não, um presente, né. E eles me deram esse vestido aqui. Que ele é um vestido assim, levezinho e tudo, bem arrumadinho. E ele tem essa parte aqui de cima com transparência e tem um decotinho aqui na frente. E ele é bem soltinho, eu adorei a estampa, achei super linda. E eu amei, amei, amei. Eu vou deixar também o endereço da loja lá no blog, então se vocês tiverem interesse, passem lá, lá vende shirts, vende zinco, Dudalina, Karina Dweck. Acho que é assim que fala, não sei. Enfim, vende muitas marcas top. Eu fui na Marisa. Fazia tempo que eu não comprava lá e eu comprei algumas coisinhas. Eu adoro a Marisa, tem uns preços muito bons. Então, fui na Marisa e fiz a festa. Eu comprei essa legging quando eu vim, eu não aguentei, gente. R$40,00 ela custou. E ela é de gatinhos com flores, dá pra ficar... Tipo assim, pra você usar com coturno e uma blusa soltinha, fica super lindo. Então eu amei, eu comprei. É da nova coleção, é da Summer Spring. E eu amei. Os gatinhos são muito fofos, essa estampa é tipo vida, minha cara. Eu amei, amei, amei. Comprei também essa tixanche, que é tipo regatinha machão. Que ela também é da nova coleção. Ela custou só R$30,00 e ela é bem cavada, assim, ó. E ela é tipo de um moletomzinho, sabe? Com a estampa que tá tipo assim, um sucesso. Que é a do... Gente, como é o nome desse... Desse negocinho aqui, que eu esqueci. Eu até vou fazer um post pra vocês. Mas olha só, essa estampa aqui. E é muito gostosinha. Essa blusinha. E eu comprei porque eu quero usar muito, muito, muito. E comprei também esse sutiã aqui. Linda, linda, linda. Lá, que eu amei, pink com preto. Eu também comprei um item que tá salvando minha vida. Que é aqueles sutiãs que pregam no seio. Gente, isso é vida. Tipo assim, você pode usar seu body tranquilamente. Sem aquele sutiã horroroso de silicone mostrando nas costas. Porque vamos combinar, né, amiga? Aquele negócio é feio pra caramba. Fica suado, pregando. Dá uma sensação, sei lá, estranha, gente. Não acho legal não, dominei. Então, isso aqui você prega no seu seio e pronto, amiga. Corre pro abraço. Você pode usar o que você quiser com costas nuas. Que ele vai ficar supimpa. Super baratinho. Eu acho que eu paguei 50 reais por aí. Não lembro. Gente, e na Riachuelo eu fiz a festa assim mesmo. Eu encontrei a sessão lá de desconto. Tipo assim, eu quase me enlouqueço. Eu comprei essa jacket bomber. Bomber jacket. Tipo assim, xadrez que eu amo com flores. Acho o mix lindo, lindo, lindo. E ela era 100 reais e eu comprei por 29,90, gente. Achados da Ursula. Olha que linda. Amei essa jaqueta toda. Deu pra usar. Enfim. Eu fui lá e achei minhas calças boyfriend. Gente, eu tava alucinada por uma. Então, eu fui lá. E a primeira que eu encontrei foi aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo da Selena Gomez. Que foi essa daqui. Ela tava em promoção. Ela era 150. E ela tava em promoção. E tava de 50 reais. No papelzinho, na etiqueta. Quando eu fui pagar, a caixa desse moça tá por 30 reais. Eu disse, hã? Não acredito. 30 reais. Mas eu comprei essa calça aqui. E eu vou usar muito pra trabalhar. E depois eu fui lá porque eu tava querendo outra calça. Eu queria uma calça boyfriend. Só que aquela calça bem destruída. Bem destruída mesmo, sabe? Bem, tipo assim, bem esprojada. Bem linda. E eu fui lá e comprei. Em promoção também. Se tivesse 300 reais, eu tinha pago. Porque eu tava louca pra uma calça dessa. Então, meninas. Eu comprei ela. Eu já usei muito. E, gente. Ela era 100 reais. Olha como ela é perfeita. Tem look já com ela e tudo. Enfim. No Instagram. Em todo canto. E ela tem a barrinha dobrada. E ela é assim. Gente. Essa calça era 100 reais. E tava com a etiqueta por 50. Aí, quando eu fui pagar, tava também por 30. Eu disse. Meu Deus. Não acredito. E eu queria tanto uma dessa. Que, tipo assim. Tinha essa, a 40. E tinha a 42. A 40 ficou folgadinha. Mas não ficou tanto, né? Então, eu disse. Ah. Tá só 50 reais. Eu pensando, né? Que tava só 50 reais. Não. Tá só 50 reais. Eu vou levar as duas. Qualquer coisa. Eu faço um short bem legal. Com a outra calça. E acabei comprando essa. Quando eu vi que tava por 30 reais. Eu fiquei muito mais feliz. Onde é na minha vida que eu compro uma calça jeans por 30 reais. Ou então um short. Porque até short lá é 70 reais, minha amiga. Enfim. E por último. Eu comprei esse parzinho de meia aqui. Que, na verdade, são dois pares. De meias pretas. Pra usar com coturno. Ou então com botinhas. Que dá o efeito de, tipo assim. Um cano mais alongado. E fica super legal. É uma meia, dois quartos. Não sei como fala. Mas eu acho que é isso mesmo. E é isso, menina. As comprinhas e recebidas foram essas. Eu confesso que de roupa mesmo. Eu só fiz mais comprar do que ganhar. Mais bolsas e essas outras coisas. Eu ganhei muita coisa. Mas realmente. Eu meti o pé na jaca em relação a compras, amiga. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. A maioria, como vocês viram, foram achados, né. Tipo assim, gastei não muito. E é isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. E deixe sua opinião aqui embaixo das minhas comprinhas. Eu vou deixar pra vocês lá no blog. Os detalhes das compras. Então passem lá. Passem lá pra conhecer também. Que é o look do dia. Resenha de produto, dicas de beleza, maquiagem. Enfim. É o www.pincuhomefashion.com Então é isso, meus amores. Me sigam nas redes sociais. Eu sou no Instagram. Estou no Twitter. Estou na fanpage. No Instagram eu estou em arroba Ursula Pinkuhome. E todo dia eu estou postando alguma coisa legal lá. Então conversa comigo lá. Me segue. Vamos trocar uma ideia. Enfim. Vamos manter contato, né, amiga. Então eu vou ficar no buraquinho. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Bye.